15 estrangeiros foram deportados do Brasil desde o início da Copa do Mundo e um traficante mexicano foi preso no Rio de Janeiro. O balanço foi feito hoje em Brasília pela Polícia Federal. O traficante mexicano era procurado pela Interpol, a Organização Internacional de Polícia Criminal. Segundo a Polícia Federal, o homem de 49 anos traficava para os Estados Unidos anfetaminas como êxtase. Ele estava no Brasil a passeio desde o dia 11, quarta-feira da semana passada. Entrou por Foz do Iguaçu, no Paraná, e seguiu para o Rio de Janeiro. A entrada dele no país foi identificada e controlada pelo Centro de Cooperação Policial Internacional. Desde o dia 11, no dia 12, nós requeremos ao Supremo Tribunal Federal um mandado de prisão preventiva para extradição. E no sábado, dia 14, o ministro Marco Aurélio Mello expediu esse mandado de prisão. O traficante, preso por agentes da Polícia Federal e por representantes da Interpol, vai ficar detido no Rio de Janeiro até a conclusão do processo de extradição para os Estados Unidos. A detenção foi fruto do trabalho do Centro de Cooperação Policial Internacional, criado para garantir a segurança durante os grandes eventos. Todos os países que participam da Copa do Mundo foram convidados a enviar sete representantes de forças policiais para integrar o centro, que, entre outras coisas, monitora a entrada no Brasil de estrangeiros que foram condenados nos seus países de origem. Desde o início da Copa, dez estrangeiros considerados indesejáveis foram deportados do Brasil. Um americano condenado por pedofilia e nove argentinos suspeitos de participação em atos de violência em estádios. Outros cinco estrangeiros não puderam entrar no país por problemas na documentação. Um americano, dois angolanos e dois nigerianos.